Meus amores, a Pantone anunciou Viva Magenta, da família do Vermelho, como a cor do ano de 2023. O tradicional anúncio anual da empresa americana de consultoria de cores foi feito recentemente e claro que a gente já quer saber como usar, não é verdade? Quem fala mais sobre esse assunto com a gente é o arquiteto Fernando Zuin. Bom dia, Fer. Oi, Fer, bom dia. Tudo bem? Minha chará, tô ótima. Minha chará. Prazer te receber mais uma vez. Prazer, Feliz, tá aqui. Fer, eu preparei um material pra gente conversar sobre a cor do ano. Quem é a Pantone, por que ela faz esses anúncios de cor do ano todo ano. E a gente ouve muito falar Pantone, Pantone, e as pessoas acham que Pantone é uma cor. E Pantone não é a cor, Pantone é a empresa. Isso, Pantone é uma empresa reguladora das cores. Só que é estranho a gente falar assim, né? Porque a cor é acessível pra todo mundo, a gente tá no nosso dia a dia, né? Como assim uma empresa anuncia e qual o propósito da gente anunciar uma cor do ano? Legal, e onde que eles buscam isso, né? Essa referência, como são os estudos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos, vamos conversar sobre isso. Inclusive, essa é a cor Pantone? É. Só pra dar um spoiler aqui pro pessoal. Essa é a proximidade da cor Pantone, magenta. Tá. Viva a magenta. É um vermelho meio rosado. Vamos entender melhor a cor aí. Vamos, vamos lá. Vamos colocar na tela, então, o que o Fernando preparou pra gente hoje. Gente, quem define a cor do ano? Então, primeiramente, a Pantone é um órgão regulador, né? Nos anos 2000, a Pantone, ela veio padronizar as cores, ou seja, ela colocou várias cores em catálogo. Cada cor tem um número, nome e sobrenome, né? Entendi. Cada cor tem a sua referência e ela é autoridade em cores, ou seja, todo ano a Pantone, pelo menos uma vez no ano ou uma vez por semestre, ela vem e anuncia a cor do ano e isso remete em toda a indústria criativa, ou seja, na moda, na arquitetura, no marketing, na indústria, né? Isso chega no nosso dia a dia. Então, é do designer, ou seja, quem vai projetar o produto, o projeto, os acessórios, né? As roupas, até o consumidor, né? Então, tem essa ponte. Então, aí tá órgão regulador de cores, referência cromática desde 2000, eles catalogam e organizam as cores, autoridade tendência em cores, eles lançam anualmente ou semestralmente? Isso, isso. Tem situações que uma vez por semestre. E se a gente for pensar, Fê, qual é a vantagem de a gente colocar em catálogo? Por exemplo, você tem uma empresa, né? A gente pensa num cenário. Você tem uma empresa e você quer lançar um produto X. Aí você chega pro prestador de serviço e fala, olha, eu quero um verde clarinho puxado pro cinza. Não fica uma coisa meio... Vaga. Vaga, falácia. Então, a Pantone, ela foi pioneira em catalogar a cor. Então, é segurança pra quem pede e pra quem entrega um trabalho. Hoje em dia, a gente tem a indústria de tintas, de revestimento, de produtos que elas têm os seus catálogos de cores próprios. Mas a Pantone, ela foi a pioneira em catalogar e organizar essas cores. Que legal. Aí a gente tá com um exemplo, então, né? Ó, o exemplo que é o que você falou, mas no verde daí, no caso aí, ó. Então, nessa situação hipotética, né? Quero um verde claro, puxado pro cinza, fica uma falácia, uma coisa muito aberta, né? Mas se eu escolho, por exemplo, uma da paleta, a 14-0156, a nossa segunda cor ali que tá na tela. Tá. Né? Eu tenho catalogado. Eu sei qual é e qual vai ser entregue. Então, o que eu quero é o que vai ser entregue padronizado. Não tem surpresa daí na hora de entrega do trabalho, né? Então, é esse o trabalho da Pantone. Legal. E, anualmente, ela lança uma cor nova. E essa cor nova, ela vem com infográficos, ela vem com informações, simbolismo, né? E é um evento mundial. Que legal. Olha aí, ó. Vamos ver quais foram as últimas cores do ano, então, de 2019 até 2022. Então, eu trouxe as cores dos últimos anos aí, né? 2,19, 2,20. Vamos falar sobre a 2,21 e 2,22, que estão mais próximas da gente. A 2,21, Fer, a gente estava naquele momento de pandemia, né? De estar isolado, mais introspectivo. Então, eles trouxeram cinza pra remeter esse momento que a gente tá vivendo. A do ano passado, que eu já vim trazer aqui no Tarabó Cidade, é a Berry Berry. Que é a complexidade entre o azul e o roxo. E a Pantone, ela tá retomando esse diálogo de que a gente tava num momento introspectivo de pandemia e a gente precisa agora se expressar de alegria. E ela traz essas cores complexas. Lembra no começo que você falou assim, será que é um vermelho ou um rosa? É isso que a Pantone quis trazer, a complexidade das cores. Então, essas são alguns frames, algumas imagens da campanha. Então, a Pantone, ela abre mostrando a pandemia, né? Trazendo cinza, esse momento complicado, de tristeza, de perda, né? E conforme a campanha vai avançando, ela mostra uma família com cores vibrantes, né? A gente tem uma criança aí usando um vermelho, um laranja, a mãe com um amarelo. Ou seja, vibrar a alegria no dia a dia. E conforme eles vão avançando na campanha, mostram mais crianças em ambientes coloridos, mostrando esse dinamismo, até que eles chegam na proposta deles, que é o Viva Magento. Que é essa cor aí, linda, por sinal. Ele lembra um pouco o Marsala, mas não é Marsala. Marsala, o famoso vinho, né? Antigamente a gente falava vinho, né? Vinho, bordô. Bordô, bordô. Agora a gente fala Marsala. E isso vai pegar mesmo no verão? Porque eu tenho a impressão de que é uma cor mais fechada, Fernando, mais de inverno, uma cor mais quente. A intenção da Pantone é virar a perspectiva. Entendi. Se a gente prestar atenção no que está acontecendo no mundo, parece que tudo está ficando meio cinza. Tudo está ficando meio neutro. E a Pantone, ela vem e vira essas coisas do avesso, para trazer essas cores que vibram, que são protagonistas. E nessas imagens oficiais da Pantone, trazem pessoas que estão usando a cores para expressar sua criatividade, sua individualidade, que é o oposto do momento triste que a gente viveu. Então, é nessa pegada que eles estavam vindo desde o ano passado. De cores complexas que você olha, será que é um roxo, será que é um azul? E o mesmo cenário se repete esse ano. É um vermelho, é um rosa. Então, essa é a cor oficial. Viva a magenta. Viva a magenta. É meio cereja, meio... Dependendo da televisão aí, eu estou com um retorno aqui que está parecendo mais para o rosa. Sim. Aí lá está mais para o Marsala, mais vinho. Então, é essa cor aí, a cor de 2023 lançada pela Pantone. E sempre, por ser cor da Pantone, tem nome e sobrenome. Então, é a cor 18, 17, 50. 18, 17, 50. Não tem erro quando você for pedir, né? Agora, como aplicar ela na nossa decoração? Olha aí. Ah, aí tem uma paleta gigante. Tudo isso aí é a cor 18, 17, 50? A Pantone, quando ela lança a cor do ano, ela sempre lança paletas para as pessoas trabalharem com a cor. Entendi. Não é uma cor fixa. É uma cor fixa, mas o que circunda essa cor faz parte do, eles chamam, né? De universo dessa cor. Entendi. Então, eles lançaram o Magenta Verso, que eles chamam, né? Nomes bonitos, mas é uma cor fixa e o que está em volta dela também faz parte desse diálogo, né? Que é próximo do rosa, do vermelho. Também vai estar em alta em 2023. Também vai estar em alta. Todas essas cores que estão em volta dessa principal. Isso. Perfeito. Que tem até o barbicor aí no meio, que está super na moda. Meu sofá está na moda, então, gente. Está na moda, Fê. Estamos na paleta. Não é? Ai, olha essa poltrona. Que coisa mais linda. Então, é esse diálogo do o que não é convencional, de energia e de alegria, de assumir o protagonismo. E isso reflete no nosso dia a dia. Isso vai chegar no consumidor. É muito cedo ainda para a gente ver isso sendo refletivo, porque a cor foi lançada na semana passada. O evento oficial da Pantone. Olha, notícia fresquinha aqui para a gente. Mas está na moda, está na arquitetura, está no mobiliário. E eu trouxe aqui para a gente também algumas paletas e como a gente aplica essa cor na decoração e na arquitetura. Com quais cores que ela combina, isso? Isso. Legal. Então, aí é o que eu falei do magentaverso que a Pantone traz, né? Todo ano eles trazem a cor no centro, né? Olha lá, 18, 17, 50. E o que está em volta é o que tem o diálogo com essa cor. Que legal. Então, vamos pensar. Dentro da arquitetura, montar uma decoração, mas também montar um look. Tanto que naquela foto que a gente viu da poltrona, a parede de fundo, olha, é uma daquelas cores ali, meio cinza. Dentro dessa linguagem. Dentro dessa linguagem. Muito legal, muito forte, né? Eu acho uma imagem forte, uma cor que tem muita personalidade, né? Olha aí, aplicado, então, na moda. A gente tem na moda, nos produtos, na indústria, né? Na indústria moveleira, nos acessórios. E isso começa a focar em toda a indústria criativa, no marketing, né? Olha que legal, gente. Até uns móveis vão vir com essa cor agora. Você que é fã aí do vermelho, puxado por Marsala, cereja, melancia. Não sei, tem tantos móveis, né? Todo esse universo que está em volta, né? Todo esse universo aí. Marsala, bordô, vinho. Fer, eu trouxe aqui três exemplos aplicados na arquitetura às diferentes paletas. Então, esse primeiro, a gente tem o magenta com o rosa e o verde. Perceba que é bastante cor. É, e elas se conversam, né? Elas se conversam, mas tem que ter coragem, identidade, para se expressar com esse monte de cor, né? E na próxima paleta, a gente vai ver o viva magenta com o amarelo e com o violeta. Olha como são ambientes que vibram, né? Então, essa é a intenção que a Pantone trouxe nesse ano. Sair do cinza, do terracota e ir para as cores, enfrentar as cores, retomar as cores. Agora, Fernando, você como arquiteto, tá? Eu fui, eu reformei minha casa, redecorei e coloquei essas cores. Aí, ano que vem, a Pantone lança outra. Aí, eu vou estar fora de moda? Minha casa vai estar fora de moda? Como é que é isso? Eu trouxe alguns exemplos aqui, de projetos do escritório, para passar para o pessoal de casa, como a gente aplica cores tão vibrantes assim na arquitetura. Tá. Então, por exemplo, a gente tem uma paleta aí de cor, que ela já conversa com uma paleta mais palha. Ou seja... Mais neutra, né? Mais neutra. Não tão forte, não tão impactante. Ela é protagonista, ela participa da composição. Legal. Eu tenho aqui um projeto do nosso escritório, que é um hall residencial, e a gente aplicou nas poltronas. Olha, que lindo. E tá suave aí, né? Não tá tão forte também. Essa é uma dica que eu queria passar e falar direto com o pessoal de casa. Quem quer trabalhar com uma cor tão protagonista assim, tá dentro das tendências, usar a cor, ou usar. Começa pelos objetos, pelos móveis, que você pode trocar. A gente chama de móveis não fixos, né? A poltrona, a cadeira, a mesinha lateral, a decoração solta. Porque você vai sentindo se você se adapta bem, se você curte na sua casa. E você pode trocar. Pra depois jogar, sei lá, numa parede inteira, por exemplo. Exatamente. Tá. Então, aqui, mais um projeto, eu trouxe um quarto infantil, um quarto de menina. Onde o magenta tá totalmente inserido dentro da sua paleta, que tá no rosa e no vermelho, né? Que lindo. A gente colocou aí o magenta na roupa de cama. Entendi que dá pra trocar. Que dá pra trocar. Mais fácil de trocar depois e mais barato também, pra trocar depois, não é? Exatamente. E a gente tá nessa linguagem aí do magenta verso que eles falam, né? Dessa paleta que eles lançam, super atual. Então, a dica pro pessoal de casa é essa. Quer usar cores novas, fazer uma coisa diferente em casa? Começa onde você consegue trocar, tá? E também, assim, se a pessoa gosta, né, Fernando, daquela cor, mesmo se ela não é a cor do ano, não tem problema nenhum de usar, não é verdade? Exatamente. Porque a pessoa, ela tem que se sentir bem dentro da própria casa ou dentro do próprio escritório, não é? Eu sempre gosto de falar que luxo é onde você se sente bem. É verdade. Olha que frase boa. Luxo é onde você se sente bem. Adorei. Espero que você tenha gostado, Fê. Amei. Preparei com bastante carinho. Foi muito explicativo tudo isso. Foi uma aula que a gente teve aqui sobre a Pantone, que muitas pessoas acham que é uma cor. A Pantone não é, a Pantone é a empresa reguladora, a empresa que determina a cor que vai bombar no ano seguinte, né? Ó, a gente colocou o arroba do Fernando aí pra vocês começarem a seguir ele, tá? Arroba fernandozuin.arc. Que sigam ele, já manda dúvidas lá pra ele também, que você responde lá, né, Fernando? Com certeza, vai ser um prazer. Obrigada, viu, querido? Prazer em te receber. Feliz de estar aqui, Fê. Boas festas pra todo mundo. Ah, pra você também. Um beijo. Gente, também...